Vai me dizer que não gosta de mim Que via o fim e que já não me quero Vai me dizer pra cantar e lançar por aí Essa dor tão bárbarã Olá, eu sou Bárbara Damasio e estarei rodando o estado pelo Circuito Sesc de Música Fica aqui o convite, espero vocês!